Música Ah, eu achei uma falta de compromisso com os caixenses, né? Porque o Natal Iluminado em si, ele faz a demonstração do nascimento de Jesus. Se ele fez isso, ele não tem coração, não tem Deus no coração. Eu acho isso errado da parte dele, porque ele não tem direito de fazer isso, não. É um direito que o povo tem de ver a cidade mais bonita, né? Pois é, ele está fazendo errado. É, eu acho isso aí uma injustiça. Tanta coisa para eles se preocupar, vão se preocupar com a coisa que está fazendo a cidade ficar mais bonita. Eu acho que ele deveria procurar o que fazer, é outra coisa, entendeu? Eu, assim, em vez de incomodar as pessoas que vêm de fora, né, para conhecer, passear, e meu filho também, que não vai poder ver o Natal Iluminado nem gerar foto, aí fica ruim, né? O Natal é tradição, né? Tradição é uma coisa boa. Todo mundo que chega é a atração da cidade. Na hora que a gente chega, quem chega de viajar, a primeira coisa que vê na entrada da cidade é o Natal Iluminado, né? Tchau, 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 tchau.